Olá amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns e hoje ainda no capítulo 29 que fala das reuniões e sociedades espíritas. Nós estávamos falando no programa anterior sobre a influência do meio sobre o espírito que vem se comunicar numa reunião. Quando o meio é simpático a ele, então ele vai se sentir à vontade, ele vai comparecer de boa vontade, ele participa mais disposto a responder as perguntas. Agora, quando o meio tem pensamentos divergentes, existe um entrechoque de ideias. Então é muito desagradável para o espírito e é prejudicial a sua manifestação. Cada membro ali da reunião está pensando uma coisa diferente, pedindo para o seu parente, pedindo algo que precisa, fazendo uma oração. Então, às vezes a oração é determinada para algum pedido que está fazendo. Isso aí faz com que as ideias se entrem choquem e aquele espírito que vem se comunicar, ele vai ter dificuldade, a comunicação vai ser mais difícil. Agora, se os pensamentos são simpáticos aos espíritos e favoráveis à impressão que ele recebe, esses sentimentos, esses pensamentos, essas ideias vão agir sobre ele, sobre as ideias dele, vai dar uma maior vivacidade e vai duplicar os recursos para que haja essa comunicação. Então, é quando existe uma homogeneidade de pensamentos, é muito mais fácil se obter melhores comunicações. E se os pensamentos são de hostilidade ou de indiferença, o que vai acontecer? Vai acontecer que o espírito vai se sentir perturbado, ou mesmo ele fica paralisado, não tendo condições de se comunicar. Por isso que toda reunião espírita séria deve procurar a homogeneidade possível para obter resultados sérios e que sejam úteis verdadeiramente. Quando a gente fala obter a maior homogeneidade possível, porque a gente sabe que cada um é uma individualidade, cada um leva para a reunião as suas ideias, seus pensamentos. Então, é melhor que todos que estão ali se concentrem num objetivo único, que é de ajudar, de colaborar, e deixem as suas ideias pré-concebidas, deixem fora da reunião. Não levem essas ideias para a reunião, porque senão vai atrapalhar na comunicação. É importante a concentração. O que é a concentração? Todos ali concentrados no mesmo objetivo, que é ajudar em prece e também a comunhão de pensamentos. Hoje nós vamos fazer uma reunião, como sempre ela é feita, para ajudar aquelas reuniões que são, por exemplo, de tipo um pronto-socorro espiritual, para ajudar os espíritos que estão em sofrimento, de qualquer forma. que estão perdidos, não sabem que desencarnaram, ou então levaram sensações de dores para o plano espiritual, porque tiveram uma longa doença aqui na Terra. Então, nós vamos hoje ajudar esses espíritos. que todos que estejam presentes lá na reunião se concentrem e tenham esse pensamento em comum, que é ajudar a todos que chegarem na reunião, que é mais fácil de se obter num círculo pequeno de pessoas essa homogeneidade. Porque quanto mais pessoas, mais ideias diferentes, mais podem dispersar mais nos pensamentos. Então, nos círculos menores, é bem mais fácil de se obter melhores comunicações, resultados melhores, né? Outra coisa muito importante para se obter boas comunicações, bons relacionamentos com os espíritos superiores, é a regularidade das reuniões. As reuniões devem ter dia marcado, hora fixa, para que esses espíritos protetores e os espíritos também evocados, eles possam se colocar à disposição nesse trabalho. Porque tem gente que pensa que os espíritos não têm ocupações, a não ser vir atender um pedido nosso. Eles trabalham. Quem leu a série de livros de André Luiz, começando pelo livro Nosso Lá, viu que os espíritos não param no plano espiritual. Eles trabalham muito. Então, eles têm ocupações e, às vezes, eles deixam as ocupações que eles têm para virem ajudar. Então, se eles souberem o dia e a hora marcada, fica muito mais fácil para eles se organizarem do que eles serem chamados de última hora para uma reunião. Isso aí, no caso de uma emergência, até pode acontecer. Mas as reuniões regulares, elas devem ter os dias marcados e as horas fixas. Não pode haver atrasos. Não é para ficar atrasando o trabalho porque um dos elementos do grupo não chegou. Se um dos elementos do grupo não chegou, vai fazer o trabalho sem ele. Chegou aquele momento, aquela hora marcada, o trabalho tem que começar. Os espíritos, eles têm disciplina, eles têm horas. Eles têm outras ocupações. Então, nós não podemos abusar nesse problema. Bom, Kardec falou agora das sociedades propriamente ditas. que não são mais do que as casas espíritas, que na época ele chamou sociedade. É uma casa espírita. Formam uma, então, sociedade. E ele diz o seguinte, tudo que nós dissemos sobre uma reunião em geral, a disciplina, a seriedade, a regularidade do dia e hora de acontecer, a preocupação de ter para com os espíritos o respeito necessário, tudo isso se aplica também a casas espíritas, às sociedades, às casas espíritas. Então, Kardec diz que companhias espirituais cercam uma sociedade afim com seus ideais e as suas tendências. Então, para cada casa espírita, existe um grupo de espíritos, companhias espirituais afins com os objetivos dessa casa, com tudo que ela tem para produzir, com a seriedade, com a disciplina, ou então com a falta dessas. Então, existem espíritos que estão ali juntos, de acordo com os ideais e com as tendências de cada casa espírita. Por isso que cada casa espírita tem essas companhias espirituais, que são os mentores, que são os espíritos protetores. Nenhuma casa espírita está desguarnecida dessas companhias espirituais. Elas vão melhorando, vão se tornando melhores à medida que as pessoas que formam a diretoria, a frequência, os frequentadores da casa também melhoram. Então, essas companhias espirituais também melhoram. Frequentadores, aquelas pessoas que vão à casa espírita, trazem os espíritos que lhes são simpáticos, que podem, conforme o seu número e a sua natureza, exercer sobre ela uma influência. Essa influência pode ser boa ou pode ser má. Cada pessoa que entra dentro de uma casa espírita, cada frequentador, leva também junto os espíritos que lhes são simpáticos. Se esses espíritos são bons, vão ajudar aí também para ajudar nas boas energias daquela casa. Se essas companhias são inferiores, pode também prejudicar. Nós sabemos que todos que entram na casa espírita e que levam essas companhias, existe um número de espíritos que estão lá para atender esses espíritos que nós levamos para as casas espíritas, junto conosco. Então, muitos desses espíritos que vão conosco, eles são atendidos. Por isso que quando a gente sente alguma influenciação no dia do trabalho, a gente deve convidar aqueles espíritos que estão querendo nos prejudicar, nos influenciar, para ir conosco. Porque lá eles serão atendidos, eles serão encaminhados e nós também ficaremos então livres dessas companhias indesejáveis. Mas vai depender de nós. Porque se nós saímos, deixarmos lá essas companhias, mas retomarmos os nossos pensamentos, sentimentos menores, nós vamos atrair outras companhias do mesmo nível daqueles que nós deixamos lá. Então, temos que ter muito cuidado. Mas é uma verdade que todo frequentador leva para a casa espírita aqueles espíritos que lhes são simpáticos e que pode, conforme o seu número e a sua natureza, exercer sobre a casa espírita influências boas ou influências más. Também numa sociedade, ou seja, numa casa espírita, o bem deve sempre superar o mal. O que quer dizer isso? Que todos os elementos que ali estão, trabalhadores, frequentadores, todos encarnados e desencarnados, devem sempre desejar o bem. Fazer o bem, praticar o bem. Porque numa casa espírita séria, bem protegida, sempre o bem deve superar o mal. Mesmo que hajam aqueles espíritos que queiram derrubar a casa, que queiram influenciar alguns dos trabalhadores ou dos frequentadores, mas o bem deve sempre estar acima desses. Porque quando o bem está acima, o mal é superado. Aqueles que estão querendo fazer o mal serão ali atendidos, serão chamados à atenção, serão recolhidos na medida das suas necessidades. Ou então, se eles não quiserem, eles fogem. Mas a sociedade então fica livre desses espíritos que querem prejudicá-la. Pensamentos homogêneos dos seus dirigentes e trabalhadores tornam o meio simpático aos espíritos, que têm facilidade de se comunicar. Aí é uma questão muito séria. Porque os dirigentes dos trabalhos, dirigente da casa, dirigente dos trabalhos, e os trabalhadores, devem formar uma homogeneidade. devem ter os mesmos pensamentos do bem, de procurar ajudar, de bondade, de benevolência, porque assim nós vamos atrair aqueles bons espíritos que vão ter facilidade de se comunicarem conosco. Já os pensamentos divergentes, eles vão prejudicar, vão tornar esse meio difícil aos espíritos que desejarem se comunicar. Então, nós falamos já que tem que haver a regularidade das sessões, dias e horários fixos, mesmo nos trabalhos públicos, evangelho, tal dia da semana e tal hora, estudo, tal dia da semana e tal hora, para que os espíritos possam vir nos ajudar. E tem que lutar com algumas dificuldades especiais entre os membros. Porque como nós já falamos, não somos todos iguais, pode haver divergências entre os membros dessa casa espírita, os dirigentes, os trabalhadores, os frequentadores. Então, nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Nós vamos continuar essa nossa discussão no próximo programa, porque hoje o nosso tempo já está se esgotando. Obrigada a todos por estarem conosco até agora. Claudete Moura para o Divulgar.net e aí Tchau, tchau.